Música O casarão renovado que abrigou um grande evento de decoração está recebendo aparelhos de ar-condicionado. A sede da Fazenda Argentina, adquirida pela Universidade em 2014, vai abrigar a agência de inovação da Unicamp, a Inova. É o primeiro passo para a instalação do Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, o RIDES. Uma proposta de distrito onde tudo é planejado. Um laboratório vivo para as cidades do futuro. O RIDES não é mais um projeto só da Unicamp que abrange a ocupação dessa área da Fazenda Argentina de 1,4 milhão de metros quadrados. Agora participam do projeto outras empresas e instituições públicas e privadas. E a área proposta para a instalação do Distrito Inteligente é quase 10 vezes maior. Somando a região do Polo 2 do Ciatec, Polo de Alta Tecnologia, a área da Unicamp e a área da PUC Campinas, outra universidade parceira do projeto, o RIDES pode chegar a 11,5 milhões de metros quadrados. O projeto foi apresentado no Fórum Permanente, organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais e Diretoria Executiva de Planejamento Integrado da Unicamp. O que tem para a Unicamp é trazer o tema desenvolvimento sustentável para os alunos, para os professores, para os funcionários, para a cidade de Campinas, sempre trazendo o máximo de ciência para dentro desse tema, sempre entendendo quais são os conflitos, quais são os problemas mais profundos. E, ao mesmo tempo, quando você fala em trazer tecnologia, o que é uma cidade inteligente? É uma cidade que se conhece, que mede, que tem sensores, que percebe o que está acontecendo e consegue se planejar porque se conhece. Se a gente não cuidar dessa coisa da sustentabilidade de uma forma robusta, a questão da técnica e da ciência sai na frente. E não é isso que o HUB pretende. O HUB pretende que a ciência e a técnica estejam corroborando a favor da sustentabilidade. Pensar uma cidade inteligente é pensar uma cidade sustentável, uma cidade que busca fazer com que todas as suas ações estejam voltadas para que a gente consiga ter uma qualidade de vida, que a gente preserve o meio ambiente e, principalmente, construa isso pensando no futuro, as próximas gerações. Então, ter um HUB como esse, desse projeto da Unicamp, em parceria com a Prefeitura, tem todo sentido e é por isso que a gente está dando todo o apoio. No evento, experiências como a do Porto Digital, em Recife, também foram apresentadas. É um parque tecnológico temático na área de tecnologia, tecnologia da informação e economia criativa. E ele também trouxe muitos resultados do ponto de vista da criação de uma nova vocação para a área histórica da cidade. Talvez a nossa contribuição possa estar um pouco nessa contribuição de como a gente, como governança, conseguiu articular governo municipal, governo estadual, universidade, mercado, sociedade, para que o Porto Digital pudesse, enfim, entregar o tipo de resultado que ele entrega hoje. Quando nós olhamos para as ODSs, todos os desafios colocados nas ODSs vão ocorrer aonde? Nas cidades. E as cidades não estão preparadas para isso. As cidades nem se concebem como sustentáveis, não são sustentáveis. E as políticas públicas não foram pensadas para integrar todas as disciplinas necessárias para o desafio das mudanças climáticas. Promover a agenda da ONU com 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável é também o objetivo do Hub Internacional. A área que pertence à Unicamp da Fazenda Argentina já está sendo medida e registrada no trabalho de georreferenciamento. Todas as suas características e limites vão estar mapeados. Para definir o que vai ser construído e como, será feito um plano diretor do RIDES. O financiamento de aproximadamente 1 milhão de dólares já foi aprovado e o dinheiro já foi liberado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. A gente quer uso misto, então a gente quer que esse espaço, além, obviamente, de trazer empresas que fazem tecnologia, que fazem alta tecnologia para dentro desse assunto, a gente quer que ele seja misto no sentido que a gente quer residências, a gente quer comércio, a gente quer teatro, a gente quer cinema. Só que a gente quer, a ideia é uma proposta de construção de um distrito seguindo a lógica, o plano de fundo do desenvolvimento sustentável para que sirva como modelo. O Hub, ele traz como desafio ele agregar diferentes atores sociais, mas ao mesmo tempo agregar diferentes definições de sustentabilidade. O que nós acreditamos é que essas diferenças e o diálogo entre as diferenças produz algo novo. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.